A comissão de publicações do Vicariato para a Ação Pastoral apresentou na última semana o subsídio da novena de Natal 2013. Neste ano, o lema da novena é Eis a Tenda de Deus com os Homens. Assim como no ano passado, o livro apresenta duas opções de encontro, a leitura orante da Bíblia e o ofício divino das comunidades. O subsídio da novena é de grande importância para quem quer se preparar para o Natal. Que o material possa de fato subsidiar uma experiência autêntica de fé das comunidades e que essa seja uma oportunidade muito importante e especial para a reunião das famílias, reunião da vizinhança e que a comunidade possa se preparar olhando nos sinais da história, nos sinais da vida concreta de tantas pessoas ao longo da arquidiocese, como que Deus age ainda hoje, salvificamente no meio de nós. Para adquirir o subsídio, entre em contato com o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral pelos telefones 3269-3164 ou 3105.